Oi, gente! Hoje é sábado, dia da formatura do Daniel. Eu estou o quê? Fazendo a minha maquiagem, mas eu não vou conseguir gravar pra vocês, porque eu planejei gravar um Se Arrume Comigo, né? Mas nunca dá certo, não adianta. Não adianta que eu sou muito atrasada com as coisas, meu Deus do céu. E aí que eu consegui achar a camisa do Daniel aquele dia, né? Mostrei pra vocês. E aí hoje a formatura dele, graças a Deus, ele tá melhor. Ele foi onde? Pra madrinha dele, pra dormir lá, porque onde teve... gente, onde lá teve festa do pijama. E aí ele pediu pra ir, né? Eu não ia falar não, né? Aí a madrinha dele ficou responsável por dar o remédio pra ele. E ele foi, né? E ele tá bem já, graças a Deus. Tomando antibiótico certinho, né, gente? Então já tá melhor. Vou fazer uma maquiagem aqui, mas bem rapidinho, porque eu não posso me atrasar. E o Daniel, o Hélito foi lá buscar ele agora, porque ele veio pra casa e depois ele voltou pra lá. E aí o Hélito foi lá buscar ele, porque ele precisa tomar banho pra poder se arrumar. E aí ele não gosta de sair de cabelo molhado, então tem que secar o cabelo dele no secador ainda. Então já pedi pro Hélito ir lá buscar ele. Tô aqui fazendo minha sobrancelha. E aí o Hélito foi lá buscar ele, enquanto eu faço uma make aqui rapidinho. Eu gosto de fazer o olho primeiro, porque se cair alguma coisa de excesso, né? E a minha sorte é que eu não fui trabalhar hoje, senão ia ser um perrengue. E aí a formatura dele é sete horas, gente. E já são seis. E eu estou aqui. É porque eu fui lá no shopping rapidinho comprar uma sandália pra mim, mas eu não achei a sandália que eu queria comprar um tamanho. Ai, gente, difícil, né? E essa luz aqui fica atrapalhando a minha imagem, mas tudo bem. Eu tenho que lembrar de colocar lente. Não posso esquecer. Tá? Então eu vou me arrumar aqui e depois eu volto pra mostrar pra vocês. Eu vou com o macacão vermelho, porque ele é arrumadinho, né? E fica chique. Formatura, não sei se vai estar todo mundo assim, mas eu vou. Aquela, tipo assim, não sei se vai estar todo mundo bem arrumadinho, mas eu vou. E é isso. Ontem eu fiz as minhas unhas já pra adiantar, porque senão tinha, né, sobrado. Pra hoje. Então eu adiantei tudo ontem. E aí, vou fazer a maquiagem bem rapidinho e depois eu volto. Gente, olha só. Estou pronta. Estou aqui na frente da casa da minha amiga Renata. Pra deixar o carro aqui. Né? Agora partiu. Olha como o Daniel tá lindo. Depois a gente passa isso. Se tiver alguma gente gostosa, a gente passa. Faz alguma coisa gostosa. Olha como o Daniel tá bonito. Tá lindo. Tchau. 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 Gente, acabei de chegar em casa. Falando. Ó, meu maquiagem ficou perfeita, gente. Ficou muito bonita. Que a gente acabou de chegar, a gente vai comer. A gente passou no... Vou comprar esfirra pra comer. Ai, vai. Vou comer alguma coisa que eu tô com fome. A gente. Compra esfirra pra comer. Mas eu arrasei na minha maquiagem. Tô chocada. Ficou perfeita. Gente, só tirei o macacão Não tirei ainda maquiagem, vou tirar Tomar um banho pra passar água no corpo Porque eu tô morrendo de calor E tô aqui com o meu Com o meu novo morador dessa casa Meu amorzinho Né, tá brincando Já dei papinha pra ele, gente, ele ama papinha Meu Deus do céu, vou afalência com papinha pra ele, tá Porque ele ama Ele come tudo Mas ele merece Meu Deus Ele merece E a gente foi na formatura da escolinha Daniel Daniel formou, né Agora ela vai pro sexto ano E aí a gente foi na formatura, saiu da formatura E fomos lá no Passei na casa da minha amiga Renata antes A gente deixou o carro lá na frente da casa dela Porque a escolinha do Daniel Fica bem pertinho E aí a gente deixou lá na frente Da casa dela o carro Que fica mais... Lá na verdade na frente da escola não tinha mais nem vaga Aí a gente deixou lá E... Aí saímos de lado, né Eu queria comer esfirra Ó meu filho Levanta o meu olho aqui Gente, ó meu Deus Ela é igual a Malu, tá Toda manhosa Igual a Malu Nunca vi Agradecendo, né Agradecendo, né filho Porque a mamãe salvou você Lá daquele pé de acerola Falei que o nome dele podia ser acerola, né Porque ele foi salvo por um pé de acerola, né Mas tadinho Vai ser Florenzo Florenzo Ai gente, é isso Eu vou dormir Vou tirar essa maquiagem Tomar um banho Porque amanhã a gente vai sair Amanhã eu vou ver se eu consigo gravar um pouquinho pra vocês, tá Lá não garanto Porque é encontro de jornalista, né Então prefiro não gravar, né Mas a gente vai Daniel também vai Lá vai ter piscina Provavelmente Daniel vai tomar banho de piscina Eu não Porque eu não gosto de tomar banho assim Nos lugares que eu não Não tenho tanta Não conheço muito, né Então Cadê o que não vai entrar não Só Daniel E é isso, gente A gente vai ficando por aqui Amanhã eu volto Tá, tchau, Florenzo Tchau Olha as patinhas dele dando tchau Oh, meu Deus Olha isso Não é gratidão, gente E é, Florenzo? Né, Florenzo? O Daniel vai empirar com esse nome Cuidar pra não pisar no tadinho Olha se eu aguento isso Cuidar pra não pisar nele Meu Deus É um gude, meu Deus Que que É, Daniel fica com ciúme Porque ele fala Não, eu não sei o que você tem Que você encanta todos esses gatos Ai, meu Deus do céu O que que eu posso fazer, né, Florenzo? Florenzo, eu não sei o que você tem, minha mamãe Mas eu apaixonei por você, mamãe Oh, meu Deus Né, Florenzo? Comeu toda a papinha Vou trocar a água dele E pegar mais ração Porque tá combinando demais Parece que nunca viu ração na vida E eu nunca vi Não, você via sim Porque eu ia levar a raçãozinha pra você Você comia É, você corria e comia Ele tá igual a A Maggie A Malu quando chegou aqui A Malu quando chegou aqui Ela comia, 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 comia Parece que nunca tinha vindo ração Porque ela morava no mato também Mas eu tratava dela antes de pegar ela Depois um dia que ela ficou mansinha Eu catei ela e trouxe pra casa Lá no mato também, tá? Ela era lá do mato E aí esse daqui, meu filho Tá fazendo igualzinho ela Quando você vê vai virar uma bolinha igual ela Deixa eu pegar a raçãozinha e trocar a água dele Música 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 Vou levantar, meu amor Vamos Tá com preguiça hoje? Tá com preguiça hoje, minha filha Tá com preguiça? Ô, meu Deus Vou levar ela pra tomar solzinho, né, filho? Vamos lá Ai, ela tá baba Ela tá baba comigo Olha só que cotoça Que coisa mais linda, meu Deus Bom dia, filha Quer esconder aí embaixo Essa rotina é todos os dias, gente, ó Pego ela E vamos lá fora tomar solzinho Tá? E depois eu solto ela pela casa E assim a gente vai E o Daniel e a Malu Ó, Meg E o Daniel tá aqui E eu vou colocar ela pra tomar sol Fui lá tratar do meu filhote Lá no quarto Ontem eu soltei ele aqui na Na sala Ele escondeu debaixo do sofá Gente, vou tomar meu café Af, Marinha, tem um cafezinho Onde eu fiz maquiagem O olho ainda tá meio Borrado de maquiagem É... Hoje é tarde Eu acho que eu vou lá na Ótica Buscar uma lente de contato Que eu encomendei E... Pela parceria que eu fiz Aí eu peguei uma lente de contato E aí eu vou... Acho que só lá E depois eu vou embora E... O gatinho tá bem Graças a Deus Já já ele tá solto pela casa Igual as outras gatas Coloquei a Malu lá no fundo Pra tomar sol Ela fica lá um pouco Depois ela vem pra cá E aí depois eu coloco a Meg lá E solto ela pela casa E ela fica andando um pouco E depois Ela vai pro quarto Porque geralmente Ela... Como ela já tem medo da Meg Porque a Meg Corre atrás dela Bate nela E aí ela se... Ela vai pro meu quarto sozinha, sabe? Daí eu só fecho a porta Aí lá tem ração Tem água Tem tudo pra ela Aí ela fica lá Eu prefiro deixar ela lá Do que ficar... Ela fica muito... Acuada, né? Por causa da Meg Fica batendo nela E ela tem o... Problema da saúde, né? Gente, por conta disso, né? Que é o... Ai, como que fala o nome daquela? Ai, esqueci, gente O nome O Daniel tá melhor Graças a Deus Né, filho? Graças a Deus Na verdade Ontem ele teve uma crise De dor de cabeça Mas eu acho que foi Porque ele ficou muito tempo No computador e celular Foi uma crise de dor de cabeça Ele tava até chorando De dor de cabeça E aí... Mas passou rapidão Porque eu dei remédio E passou Graças a Deus E aí... E aí... Se inscreva no canal Gente, arrumei minha cama ali Ontem eu troquei bem o sol E, nossa gente Teve uma pergunta lá no meu Instagram Instagram não, no Youtube Aqui no Youtube, né Sobre, Miria, você tá gostando do seu colchão? Nossa gente, sério É tudo isso que fala mesmo Porque, gente, eu não tive mais dor de Dor nas costas E ele é muito bom Sério Eu não tenho palavras Pra descrever de um colchão que vem na caixa Muito maravilhoso Vou deixar meu cupom aí pra vocês, tá Porque é muito bom, gente Recomendo muito, sério Por enquanto Estou apaixonada Deixa eu ver se chegou Já voltou do banho de sol E olha ali A porta aberta Mas olha quem tá lá De olho A grande chefona Dona Meg Tá vendo? A porta tá aberta E ela tá ali, ó Bem plena Assim Tomando banho Já tomou banho Só agora tá tomando banho E aí E aí